Boa noite E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei e que lutei aqui Pensando estar sozinho, sem ninguém Tu perturba E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E tu és meu Tu és meu Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Livrando o meu coração Do que não é seu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu